Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e hoje é dia de mais uma estreia aqui no nosso canal. Já faz um tempo que eu planejo fazer avaliações das lutas nacionais, usando o sistema de 5 estrelas, que é muito comum para fazer a classificação de diversas coisas, como hotéis, filmes, séries e até de luta livre, o que foi popularizado pelo jornalista Dave Meltzer, do Western Observer. Nessa primeira avaliação, eu vou analisar a luta de abertura do evento Juntos Somos Fortes 5. O combate foi entre o lutador da FIU, Gabriel Brito, o Capitão Brasil, contra o estreante Johnny Quick, lutador da Libertas Luta Livre, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estive no local do evento e pude ver de perto todo o trabalho da equipe FIU e das outras equipes convidadas e foram dois dias de evento com mais de 30 lutas, algo surpreendente. Foi muito bom ver de perto todo o espetáculo e a dedicação de cada lutador. Antes da análise, eu quero deixar algumas observações. 1. A avaliação não tem o objetivo de diminuir ninguém. 2. A avaliação é imparcial. 3. A avaliação não é baseada nos padrões do Dave Meltzer. 4. Nem todo o combate será avaliado. 5. A avaliação é feita sob o meu ponto de vista. Qualquer um pode discordar livremente da minha opinião e não terei problemas em voltar atrás caso uma avaliação seja precipitada. E agora vamos para a avaliação. Alguns pontos que eu considero diretamente são Primeiro, a estrutura, a organização e a produção do evento, que são coisas que afetam diretamente na experiência do combate. Segundo, interação com o público e a interpretação do personagem. Terceiro, variação de golpes e boa condução da luta. Quarto, a técnica dos lutadores em executar belos golpes sem levar risco a si mesmo e ao adversário. E o quinto ponto, a luta como um todo. Pronto, vamos para a avaliação. O evento foi realizado em um teatro, com uma ótima estrutura, foi muito bem organizado, mas deixou um pouco a desejar na produção. Senti muita falta de uma câmera fixa e, embora a gravação tenha sido feita por mais de uma câmera, a qualidade da gravação foi baixa e a tela treme do início ao fim do combate. E já aproveito para parabenizar o trabalho do Rodrigo Mineiro, que foi uma peça muito importante durante o evento, narrando todas as 31 lutas e fazendo uma ótima edição dos vídeos. A luta foi muito curta, teve apenas 5 minutos e 26 segundos, mas pela agilidade dos lutadores e por ser a luta de abertura do evento, isso não conta como algo negativo. Após sua entrada, Gabriel Brito dedicou um tempo em conversar com a plateia, anunciando o início do evento e pedindo que interagissem, ponto muito positivo. E o estreante Johnny Quick fez sua entrada, recebendo apoio de seu treinador Igor Pezão. O árbitro do combate foi o experiente Isaac Sinistro. Além de uma boa execução de golpes, Gabriel Brito conduziu muito bem o espetáculo, sempre se comunicando com o público. Embora fosse sua estreia, Johnny Quick fez movimentos ágeis e arriscados com muita confiança. O time do estreante ainda precisa melhorar alguns movimentos básicos e postura no ringue, mas sem dúvida mostrou ser uma das grandes revelações do evento, recebendo reconhecimento do público e do seu adversário. O combate foi bem dinâmico e bem composto. Teve boas reversões, disputa de strikes, saltos da terceira corda, saltos pra fora do ringue, bastante coisa. Eles não deixaram a desejar quanto aos golpes, mas houve alguns erros de criação que poderiam ser ajustados, como no momento em que o Johnny Quick derrubou o Gabriel Brito, que é mais pesado, com o Clothesline, e o final da luta, que talvez fosse um esporte pra se usar no início, que eu não vou dizer pra não te dar um spoiler. Mas não houve nenhum erro grotesco. A avaliação dessa luta é de 2.5. E se você tem alguma crítica ou sugestão, ou se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo, curta esse vídeo, se inscreva, pra que a gente possa produzir mais conteúdo. E não esqueça de assistir o vídeo completo no canal da Phil. Até uma próxima, um abraço!